Papo reto. Vamos falar francamente. Esse negócio de gente furando a fila da vacina é uma falta de vergonha na cara. E uma falta de vergonha na cara que vem de quem deveria dar exemplo. Todo mundo deveria, mas prefeito, vereador e até profissional da saúde que não está na linha de frente. Mas prefeito e vereador tomando a vacina, botando a mulher na frente e depois indo com o papo furado de Ah, eu pensei na proteção da mulher da minha vida. E outros, para celebridades, é o velho Brasil mostrando a sua velha cara. Como diz o Roberto da Mata, antropólogo, estudou você sabe com quem está falando. Que é aquela maneira de levar vantagem em tudo. A famosa lei de Gerson, quem não lembra daquela propaganda de cigarro vila rica feita pelo jogador da seleção brasileira, o Gerson, que tinha como bordão Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Então é isso. Só que nós estamos num caso muito específico e que requer solidariedade, caráter, grandeza e respeito às prioridades. Aí vem o vereador, cara de pau e diz que tomou a vacina porque é profissional da saúde, mas não está atuando nisso desde maio do ano passado. Aí vem o outro, dono de não sei o quê, de faculdade e bota a filha na frente para ser a Patricinha, uma das primeiras vacinadas. Mas como? Que falta de vergonha na cara, que coisa horrenda. Claro, aí vem lá o vice-presidente da república e diz, pois é, é uma questão de caráter. Não deixa de ser, só que também é uma questão de educação, de formação. É uma educação, é uma questão de elaboração de um imaginário. O imaginário dominante no Brasil é o da vantagem, da esperteza, da malandragem. Ainda não chegamos na racionalidade. E aí político, por exemplo, se dá bem fazendo aquilo que se sabe. Conversa fiada, malandragem, lero-lero, esperteza, diz uma coisa, faz outra e por aí vai. Isso me faz pensar num célebre conto do Machado de Assis, a teoria do medalhão. Ah, o pai vai dar conselhos para o filho de 21 anos e diz o seguinte, olha, para se dar bem tem que fazer o seguinte, melhor não ter nenhuma ideia. Se tiver, esconde, não mostra. Então é isso, como se dar bem sendo vazio, pisando nos outros, não tendo ideias próprias, simulando, fazendo de conta que é aquilo que não se é e furando fila, furando fila de vacina. A ordem é clara, tem que vacinar primeiro os profissionais de saúde que estão na linha de frente, vacinar os vulneráveis, etc, etc. E quem não está nisso não pode nem pensar, mas não pode pensar trancado no banheiro e furar a fila. E teve lá um político que postou nas redes sociais que não acreditava na Coronavac e depois foi lá e furou a fila para tomar vacina. O que dizer de um cara assim, cretino, safado, simplesmente um enrolador que diz uma coisa para agradar a sua plateia e depois faz exatamente o contrário pensando, eu vou me proteger, eu vou me dar bem e o resto que se explota. É assim que vamos, é assim que estamos, é nesse atoleiro que nos encontramos. E aí, é claro, o vírus deitando e rolando, porque não conseguimos respeitar medidas de segurança, porque até o uso da máscara é condensado, o presidente da república ficou surpreso, indignado, porque tinha uma pessoa numa reunião com ele, possivelmente um funcionário, sei lá, do segundo, terceiro escalão, usando máscara. O sujeito estava fazendo o certo e causou surpresa e até talvez indignação, porque estava fazendo o certo, porque tinha atitude adequada. Enfim, é de causar perplexidade, indignação, raiva, ver essa gente furando a fila e dando as desculpas mais esfarrapadas possíveis, bando de gente sem os valores básicos. Isso não é genético, não. Isso aí é problema de formação. Formação para levar vantagem e se dar bem a qualquer custo. Sim, sim, sim. Legenda Adriana Zanotto